Olá, meus amores, eu estou aqui na rua 25 de março, pra lá é o fervo, né? E aqui, olha, da avenida, atravessando aqui pra cá, da cima, shopping aqui, olha, Calahari, meus amores. Esse shopping aqui é tudo de bom, olha, R$ 12,18, Shopping Calahari, aqui entrando nesse corredor, nós vamos lá na loja JM Crianças, mochilas escolar, com ótimo preço aqui. Esse corredor aqui, box R$ 11,12, chegamos aqui no box R$ 11,12, JM Crianças, olha só, meus amores, Muitas mochilas escolares aqui, com precinho bacana, vou passar os precinhos aqui pra vocês, olha, aquelas mochilas de costa, com rodinha, sem rodinha, olha só. Vários os modelos, pequena, grande, vários modelos, fica aqui no box, meu amigo, aqui no Shopping Calahari. Olha, aí vai ter mochilas menores, bolsinhas, estojos, variedades aqui, atendimento dele aqui é um atendimento bom. Olha só, meus amores, muitas variedades aqui. Aqui está o contato, mas eu vou deixar aí no visual do vídeo pra vocês. Olha só, meus amores, chegou novidades aqui, olha, mochilas. Olha só, é o kit com três, quanto tá esse kit? Esse kit está saindo com carrinho e sem carrinho. Com carrinho tá falando R$ 140,00, tá? Com carrinho e R$ 140,00. Esse aqui que acabou de chegar tá R$ 140,00, com carrinho, R$ 140,00. Mas vai ter mais mochilas aqui com os precinhos bacanas. Aqui em cima também. Olha só, essa é R$ 50,00 aí? Pois, essa não, essa é R$ 45,00. R$ 45,00, aí tem o outro modelo aqui também, R$ 45,00? Isso, R$ 45,00. Essa é sem rodinha? Sem rodinha. Esse aqui é o valor de atacado. Esse é o valor de atacado. O valor de atacado aqui é quantas peças, amigo? Isso é a partir de seis peças. A partir de seis peças aí, variadas, né, amigo? Isso, pode variar. O valor de atacado, aí sai a R$ 45,00. Isso, R$ 45,00. Essas mochilas. Olha só, meus amores, tem rosa, olha só. R$ 45,00. Aí tem vários modelos, olha só. Legal. Aí tem essa aqui, olha que linda. Esse é mais em conta, aqui é R$ 35,00. Aí tem aqui, né, amigo? Olha só, meus amores. Aí esses kits aqui, tá? R$ 140,00 no valor de varejo. O valor de atacado, saindo a R$ 125,00. Olha só, meus amores. Valor de varejo, R$ 140,00. E no atacado, R$ 125,00. Esse daqui é com carrinho. Tem esses daqui também. Esse aqui saindo a R$ 85,00 no valor de atacado. Esse daqui, R$ 85,00? Isso. Esse daqui, R$ 85,00 no atacado. E no varejo, tá saindo a R$ 100,00. E no varejo, a R$ 100,00. Aí são muitos modelos, né, amigo? Muitos modelos. Pra comprar aqui o atacado, seis peças? Partido de seis peças. Partido de seis peças. São muitos modelos. Essas pequenas aqui, olha. Tem que colocar no mercado. Elas vêm no mercado. Quanto tá essas? Já girou uma nova de peça. Olha, meus amores. Essas daqui, olha, são R$ 30,00 no atacado. Aquelas outras? Aquelas outras saindo o valor de R$ 25,00. R$ 25,00 no atacado. Tem essas aqui também, assim. Essas aqui, quanto? Essa aí é o valor de R$ 25,00. R$ 25,00, meus amores. Essas aqui no atacado. É linda a loja aqui. Lindas mochilas. São muitos modelos. Tem ali, bolsinha de costa. Tem também aquele lá. Tem também esse daqui que sai pra precinho. Também que eu acho que não é gostoso. Olha só, meus amores. Tem estoque. Vocês podem vir aqui comprar pra revenda. No atacado, a partir de seis peças. E vende no varejo também, né, amigo? Também tem algum varejo. Eu sempre venho aqui fazer filmagem aqui pra ele. Ele tem um precinho muito bacana. Quanto tá assim, amigo? Essas pequenas? Esse aqui é mais de quantia. Já tá saindo R$ 7,00 no atacado. R$ 7,00, meus amores. No atacado, essas pequenas aqui. Olha, essas mochilinhas. E essas aqui? E essas aqui? Essa tá saindo a R$ 25,00 no atacado. R$ 25,00. Essas também cabem com carrinho. Aí, pra precinho também. Pra precinho, passeio, serve pra tudo. Pra passeio, né, também. E essas aqui? Olha que linda. Essas brilhosas. Essas brilhosas tá saindo R$ 20,00 no atacado. R$ 20,00 no atacado. Aí, assim? Essas tá saindo a maioria de R$ 8,00. R$ 8,00. Olha só, meus amores. R$ 8,00. Que fofura. R$ 8,00. Aí, aqui, os estojos. Estou entendendo, é 3 repartições que tá saindo a R$ 10,00. R$ 10,00. E de 2 repartições que tá saindo a R$ 8,00. De 2 repartições, R$ 8,00. E de 3, R$ 10,00. Então, no caso, esse aqui é R$ 10,00, né? Isso. Que é de 3. R$ 3,00. E esses aqui de 2... Não, esse é de 3 também. Os de 2 é 8. R$ 8,00. Isso mesmo. Tá. No caso, esse aqui é de 2, é 8. Os estojos. E de 3 repartições, R$ 10,00. Linda, meus amores. Cada uma mais linda do que a outra. Olha só. São vários modelos aqui. E mochilas, estojos. Olha aqui. Esse aqui tá quanto, esse kit? Esse kit? Ele tá saindo a R$ 65,00 no valor de atacado. R$ 65,00 no valor de atacado, olha. Tem de menino e de menina. Com duas peças, né, amigo? Não. São três peças. São três? São todas, são três. Só que a gente não coloca porque fica caindo tudo a outra. Ah, tá. São três peças, meus amores. É porque ele colocou aqui só duas, mas são três peças. São muitas mochilas bonitas aqui na loja. Muitas coisas bacanas, meus amores. Eu vou deixar o WhatsApp dele aí, os dados da loja, tá? O endereço direitinho aqui no Shopping Kalahari. A loja bem bacana. São mochilas com carrinho, sem carrinho, de costa. Vários modelos aqui com os precinhos bacanas. Ele vende aqui no atacado e no varejo. E acabou de chegar novidades aqui, hein? Aqui é maquiagem. São variedades aqui na loja. Ok, meus amores? Deixando uma curtida aí no canal e se inscrevendo. Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.